E aí jovens, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo e galera eu trago pra vocês alguns comentários hoje sobre o roster final do jogo, né, quem são os 42 personagens, pra quem não pesquisou, tá meio por fora das informações e também o rumor do primeiro personagem de DLC, né, pelo menos um dos 9 personagens que virão via DLC está praticamente confirmado, porque o rumor é bem quente. Então começando por esse rumor aqui, o que acontece é que a Aki Toyosaki, que é a dubladora de Medaka na série Medaka Box, há um tempinho atrás ela tinha feito um tweet dizendo que estava trabalhando em algo relacionado a personagem, né, e a galera, né, já tinha feito vídeos aí na gringa, né, pegaram isso, eu trouxe essa informação aqui no canal também pra vocês, Só que agora a galera viu, né, que o roster do Jump Force fechou com 42 personagens, né, que é o pronunciamento oficial da Bandai US, vários sites também reproduziram essa notícia, a Bandai não se pronunciou, né, desmentindo a Bandai US, então tudo nos leva a crer que sim, o jogo fechou com 42 personagens, como eu comentei no último vídeo. Só que assim, né, se o jogo fechou com 42 personagens, o que a gente vai ver a seguir vai ser parte dos 9 DLCs, e a galera foi perguntar se esse trabalho que ela estava fazendo tinha relação com o Jump Force, e ela respondeu que sim, né, vocês podem ver aí que tá em japonês, se você traduzir do japonês pro português, fica meio zoada a tradução, mas traduzindo pro inglês vai dar yes, né, literalmente yes, que é sim. E aí perguntaram se era DLC, aí ela colocou três setinhas, e isso que está em japonês é tipo um, um, né, tipo pensando, né, pensando aqui, né, digamos que ela não pode revelar isso por enquanto. Então, pra mim, isso é praticamente certeza que Medaka virá via DLC, o que vai dar muita polêmica, né, como eu disse lá no vídeo, é, que a Bandai US, no seu Twitter, falou que o jogo tinha fechado em 42, eu falei o seguinte, se viesse personagens de J-Stars aqui, personagens já conhecidos, a cobrança ia ser dupla, porque é um DLC, você tem que pagar um adicional ali, e eu espero que, pelo menos, se a Medaka vier, de fato, ela tenha um moveset não reciclado, que eles não reciclam tanta coisa, tem que fazer ali do zero, porque dá pra fazer, né, é óbvio que você não tem uma atualização aí no anime da Medaka, mas tem o trabalho original, que é o mangá, então espero ver coisas que foram apresentadas no mangá, movimentos do, é, mangá. Eu só vi o anime da Medaka, curto a personagem, acho que é uma escolha bem interessante para o jogo, mas eu ainda assim acho que ela deveria vir no elenco base, já que ela estava em J-Stars, na minha opinião, o que deveria vir, é, vir via DLC, seriam aqueles personagens que não estavam em J-Stars, personagens que a gente não espere tudo que venham, mas, pelo que eu tô vendo, a pegada vai ser trazer alguns do J-Stars, então, além dela, né, que já tá praticamente certa, eu chutaria, por exemplo, o Tissona, de Hitman Reborn, o Koro-sensei, eu não sei se vai vir, porque o foco do Jump Force é uma coisa mais séria, os personagens, eles também são, em grande maioria, humanoides, mesmo aqueles que são alienígenas, tipo Cell e Frieza, eles têm uma postura humanoide, não é um personagem ali, né, totalmente bizarro, como o Koro-sensei, que é uma lula, né, que luta praticamente, então eu fico nessa dúvida em relação a se vai ser ele ou não, né, também podemos ver alguns retornos de J-Stars, mas os principais, pra mim, são esses três aí, duvido que a gente vai ter, por exemplo, uma Arale via DLC, até porque seria um tiro no pé, não é um personagem tão renomado assim e tal, tem gente que é fã de Dr. Slump, mas, de longe, ele não tem grande fama, eu espero que, de fato, eles façam, né, uma boa programação de DLC. Agora, falando do que tá confirmado pro roster base, é o que você vai comprar, seu jogo padrão ali, né, seja edição normal, deluxe, ou edição ultimate, né, aquela que tem acesso antecipado, você vai receber esses 42 personagens, o Asta, de Black Clover, né, de Bleach, teremos Ichigo, Renji, Abarai, Rukia e Aizen, quatro personagens de Bleach, Boruto Uzumaki, de Boruto Naruto Nest Generations, né, um asterisco ao Boruto, porque ele está sendo considerado aqui, no site do jogo, como personagem de Naruto, né, então totalizaria seis personagens de Naruto com o Boruto, mas, lá na scan japonesa, ele estava sendo considerado como personagem da sua série própria, né, pra quem não sabe, Boruto é sequência direta de Naruto, e por isso ele é um personagem que aparece em ambas as séries. Não rola esse tipo de discussão com os demais personagens, porque a maioria está em sua versão do Arco Shippuden, você não vê um Naruto Hokage, por exemplo, que já se adequaria melhor ao Boruto Naruto Nest Generations. Temos o Hyo Saeba, de City Hunter, né, que é um anime bem desconhecido, tem mangá também, é um anime bem fluente aí, e, assim, ele é meio cult, é um pouco antigo até, mas vai ter filme novo, então provavelmente foi por conta do filme. Em relação a Dragon Ball, vai ser Cell, Frieza, Trunks do Futuro, Goku, Piccolo e Vegeta, uma boa seleção de Dragon Ball, seis personagens. Teremos o Dai, de Dragon Quest, The Adventures of Dai, ou Fly, né, de Fly e Pequeno Guerreiro, como era conhecido no Brasil. O Kenshiro, de First of the North Star, ou Hokuto no Ken, lá no Japão, é o único personagem desta série. Teremos o Gon, Hisoka, Killua e Kurapika, de Hunter x Hunter, quatro personagens de Hunter x Hunter, uma seleção muito boa, por sinal. Diobrando e de Otaru Kujo, de Jojo Bizarre Adventure, dois personagens, Galena e Kane, de Jump Force, eles são originais ao jogo. O Midoriya, de My Hero Academia, sendo apenas um personagem de My Hero Academia, assim como Black Clover. Gaara, Kaguya, Kakashi, Naruto e Sasuke, de Naruto, é lógico, né, eles vão ser cinco personagens aqui. Se você contar Boruto como sendo do universo de Naruto, são seis de Naruto, como eu expliquei anteriormente. O Barba Negra, de One Piece, a boa Hancock, o Luffy, Roronoa, desculpa, Zoro, Sabu e o Sanji, de One Piece, seis personagens de One Piece aqui. É um elenco também muito bom. O Kenshin e Makoto, de Roroni e Kenshin, ou Samurai X, como é conhecido no Brasil. O Shiryu e Seiya, de Sensei, Cavaleiros do Zodíaco, também dois personagens, tanto Samurai X como Cavaleiros ficaram com dois. O Yugi Moto, de Yu-Gi-Oh!, apenas um personagem. E Toguro e o Yusuke Urameshi, de Yu Yu Hakusho, dois personagens de Yu Yu Hakusho. Então a divisão aqui, se a gente for parar pra analisar, foi o seguinte. As séries principais de maior renome da Shonen Jump, né, eu digo maior renome na questão de serem atualizadas e tal, né, de ter conteúdo, serem famosinhas, que é Dragon Ball, Naruto e One Piece, elas ficaram com seis personagens. Isso colocando o Boruto como um personagem de Naruto. As séries, assim, que tiveram uma grande influência e tem um grande apelo internacional, ficaram com quatro. Exemplo, Bleach e Hunter x Hunter. Elas têm quatro personagens. Séries um pouco mais cults, né, como Jojo Bizarro Adventure, que tem grande fama, sim. Não são séries, nossa, super desconhecidas, mas elas são mais cults que outras aí da Shonen Jump. Elas ficaram com dois, né, que é o exemplo de Jojo, o Samurai X, o Sensei, né, que são obras ali, né, que às vezes são muito antigas, né, ou às vezes não são tão conhecidas. Então eles fizeram essa seleção. E o Guiô e outras séries, né, tipo City Hunter, Hokuto no Ken, eles colocaram apenas um personagem, né. Eu sei que muita gente achou esses seis personagens dos universos principais algo um pouco quanto exagerado. Eu admito que eu também acho que seis personagens é um número alto, mas eu consigo entender eles fazerem isso por conta da grande fama que essas três séries principais têm, né. E isso faz bastante sentido. É lógico que, se formos aí somar os números das séries principais, são 18 personagens destas séries, o que é quase 50% do elenco do jogo, o que pode, pra um jogo crossover, ser uma coisa questionável, né. Realmente é quase 50%, seriam uns 45 ali mais ou menos, fazendo a conta bem por cima. Mas eu também acho que é injusto dizer que esse jogo aqui, ele apenas tem personagens dessas três séries, porque você ainda tem todo uns 50% focado em outras séries. Como eu disse pra vocês, pra mim poderia manter os seis de One Piece, Naruto e Dragon Ball, mas você teria que ter 50 personagens. Na minha opinião, era o elenco que mais se adequaria a esse jogo aqui. Fechar com 42 eu não achei tão bom assim, ainda acho que é um número bom, então não meteria o pau aqui, diria que a Bandai tá errada e tudo, julgando que realmente, mesmo os que são reciclados, eles têm um bom trabalho de desenvolvimento, até mesmo inserindo personagens originais aqui. Mas pra mim seria 50 personagens ali, né. Com as DLCs vão ser 51 personagens, porque são 9 DLCs, né. Tudo bem, é um número bom pra DLC, nos Estados Unidos o Season Pass ele tá mais em conta, no Brasil que ficou super faturado ali, mas pelo menos você tem um bom número de conteúdo pra DLC, eu nem reclamaria tanto nessa questão, mas sim o roster base. Eu acho que pelo menos se tivesse, digamos, uma Medaka, o Tsuna, até o Koro ali, que é o que eu vejo mais a galera reclamando, né, que não tem no jogo, eu acho até que estaria bem melhor, né, daria assim menos rage, e eu acho que sim, essa é uma lista que vai dar rage, apesar de que é uma lista boa, são boas seleções de personagens, né, eu acho que muitos personagens meio que estranhos ali no meio, tipo One Piece, a boa Hancock, que não tem tanta fama atualmente, né, tem muita gente que curte a personagem, mas de fato ela não tem tanta fama atualmente, né, um Gaara de Naruto, também que não, nossa, ele não tem uma grande importância na série como um todo, no final da série, ou, né, o próprio Piccolo de Dragon Ball, que é um personagem que não tem tanto foco nos arcos finais, no DBS e tudo. São um pouquinho estranhos, mas eu acho que as escolhas foram muito pela questão do gameplay, né, tentar ali, né, fazer os personagens mais diferentes entre si. E apesar de eu ter aquela noção, né, aquela sensação de jogar a beta, de que eles são muito parecidos entre si, até que na outra beta, aí na segunda, que eles adicionaram novos personagens, e até os novos que a gente tá vendo no gameplay, tipo Yugi, Dai, eu tô vendo que tem um certo esforço pra individualizar, tem umas mecânicaszinhas diferentes, né, que eu espero testar no jogo final, né, eu evitei ver os vídeos aí justamente pra testar e ter as minhas próprias conclusões. Mas, assim, rola uma decepção no elenco, tá, sinceramente rola, não é que, nossa, tá ruim, mas tem aquele gosto de decepção, pelo menos pra mim, pra muitos de vocês também, eu vi nos comentários do último vídeo, tem sim um ar de decepção, pra mim devia ser uns 45 ou 50 personagens, e contemplar um pouco mais de séries. Mas, ainda assim, eu consigo entender eles serem focados em trazer mais personagens, todas as séries têm mais personagens que o J-Stars, né, essas séries mais famosinhas, né, tipo Naruto, Dragon Ball, One Piece, nem se fala. Bleach também tem mais, Hunter x Hunter também tem mais, que você tinha lá no J-Stars, então é uma escolha interessante, né, você dá uma certa variedade, mas no geral fica aquele sentimento, sim, né, de certas séries não terem aparecido aqui. Mas adicionando, acho que mais três séries ali pra mim já tava bom demais, ou mais as oito, né, como eu tava especulando anteriormente, pra mim dava uma melhoradinha aqui no elenco. Então eu não tenho muito o que falar sobre isso, né, é isso aí, o elenco é esse, não irei reclamar, acho que tá bom, 42 aí pra um jogo base, vai ter história também, vai ter moda online, vai ter eventos online, espero que as modalidades online não sejam repetitivas também, espero que elas sejam boas, né, e assim, pra mim o jogo sendo legal, sendo divertido, pra mim cumprir o seu papel. Óbvio que, nossa, o jogo tá caro, de fato está, né, por conta da alta no dólar, isso é evidente. Mas eu acho que vai ser, sim, um jogo bom, eu acho que não vai desapontar, né, só vai desapontar se o cara tava com uma expectativa absurda pro jogo, se ele tava esperando que ia ser um Fighters ali, todo mundo super individualizado, não vai rolar, entendeu? Ele é superior ao J-Stars, eu acho que a galera que tá comparando com o J-Stars, dizendo que, é, nossa, o J-Stars era muito melhor, não, não tem nem como isso aqui, graficamente é superior, ou o elenco também, ele é mais individualizado que o J-Stars, não tem como comparar com o J-Stars isso aqui, sinceramente, mesmo que eles reciclem certos modelos do J-Stars, né, o que não é um fator pra dizer que o jogo é ruim, né, ele só reaproveita, mas no geral ele refaz praticamente todos os elementos, né, se você refizesse elementos, fosse um padrão de qualidade, né, da gente, por exemplo, pegar lá os elementos e copiar na cara dura, o Snobstriker seria bom porque ele copiou os modelos do Storm 4, né, os modelos nos personagens, mas a forma que eles refizeram foi bem tosca, e no Jump Force não, pegaram conceitos que funcionavam no J-Stars, ampliaram, mudaram todo o gameplay pra aproximar a algo mais Naruto Storm, né, sistema de suporte e tudo, e o jogo ele tem a sua própria identidade, ele vai ter uma boa variedade de personagens, ele vai ter uma boa variedade de cenários, inclusive tem dois cenários que a gente não sabia, mas eles serão sim jogáveis, aquele cenário de treinamento da beta, né, que você joga ali no lobby, ele vai ser jogável, e tem um outro cenário original, o Jump Force, que também vai ser jogável, então você tem uma boa seleção de cenários, tem três cenários aí de anime, né, Dragon Ball, Naruto e One Piece, né, que é Marine Ford, Planeta Namekusei e Konoha, né, além disso tem outros cenários baseados no mundo real, que são escolhas que eu acho excelentes, tipo, Hong Kong, Nova York, os Alpes, Templos Maias, a ambientação do jogo tá muito boa, a trilha também tá muito bem feita, então no geral, pode ser que decepcione algumas pessoas a questão do elenco, pode ser que o jogo decepcione em alguns aspectos, mas eu acho que algumas pessoas estão sim com umas expectativas irreais para o Jump Force, eu acho que pra um primeiro jogo da Bandai, assim, com mega orçamento, pra ter um apelo global e tudo, tá bom demais, eu realmente me surpreendi, porque há um tempinho atrás, uns meses atrás, eu tava reclamando do elenco, eu tava pensando que eles iam fechar esse jogo com 30 e poucos personagens, e acabou chegando a 42, o que é uma surpresa, mas 9 de DLC, mais de 50, então é realmente, é legal o jogo, né, tá bem polido, os que estão ali, mesmo personagens que a galera não curte, eu gostei, cara, eu gostei de praticamente todo mundo que foi colocado no jogo, eu gostei, mesmo lá os mais desconhecidos, né, tipo, o carinha do City Hunter, ele tem um offset bem da hora até, né, porque ele usa aquelas bazucas, né, e tiros dele, então tudo isso, eu gostei, eu realmente gostei, fico surpreso com o jogo, a beta me convenceu, acho que quem jogou a beta aí, provavelmente também curteu o jogo, né, assim, achou legal e tudo, né, o meu medo mesmo é enjoar, né, assim, enjoar muito rápido, mas pelo menos pro fã, eu acho que o fã vai continuar jogando, isso aqui é jogo pra fã, né, queira ou não queira é jogo pra fã, mesmo a Bandai tentando atrair um público maior, né, tanto o marketing desse jogo, tanto que o marketing desse jogo, ele foi diferente, né, desculpem aí pelo erro, foi diferente, teve um apelo global, espero que isso se repita em outros jogos, mas no geral, cara, eu acho que cumpriu o seu papel, fã que é fã vai gostar disso aqui, né, sempre falta, ah, sempre falta o personagem de uma série que eu gosto, sempre falta, cara, jogo crossover aí, não tem como ter todo mundo, vejam, por exemplo, o Smash Ultimate, né, o Smash Ultimate tem um elenco absurdo, e mesmo assim não tem todo mundo que a galera quer, né, então, é sempre pra voltar, né, a gente tem que também avaliar, né, a questão numérica, né, tem 42 personagens, não é um número ruim, eu tô vendo galera fazendo tempestade no copo d'água, não é um número ruim, o jogo tem um bom nível de conteúdo, vai ter história com cutscene, é um enredozinho ali, pode ser que o enredo não seja tão bom, mas enfim, é bem produzido, né, eu dou valor também à produção do nosso jogo aqui, porque tem muito jogo aqui, às vezes ele é bem produzido, o que eu acho muito bom, e o jogo nem é tão bom, e a galera aplaude, aí quando é um jogo de anime, né, que a galera que é de fora, né, desse meio de nicho, pega, a galera quer colocar uns critérios aí, quer meter pau aí no jogo e tudo, né, quer fazer uma crítica mais ferrenha, mas quando é jogo realmente mainstream, todo mundo joga, que tem seus problemas, todo mundo some, né, exemplo disso é o Resident Evil 2 Remake, eu zerei o jogo, acho muito bom, mas ele tem problemas que todo mundo ignora, né, e todo mundo tentou ficar numa narrativa, né, que é nostalgia, não sei o que, pra alavancar o jogo, coisa que tu não vai ver em jogo de anime, jogo de anime os caras vão ser críticos, vão até criticar coisa que não tem pé nem cabeça pra jogo de anime, tipo, ai, Jojo é uma série super desconhecida, ela não pode estar no Jump Force, tipo isso, né, acreditem, tem pessoas que estão falando isso, mas, é complicado, cara, é complicado, mas quando é um jogo ali mais ou menos, né, e tudo, a galera, vamos alavancar ali, né, é sempre assim, eu já tô até acostumado com esse tipo de coisa, mas eu vou jogando aí de tudo, né, como eu sempre fiz, joga aí os negócios aí pra ter opinião própria, eu acho que é o seguinte, ter opinião própria, ah, o jogo tá caro, eu não acho que vai me compensar pra mim, não compre, entendeu, espera cair o preço, se você não, se você não tem certeza se você quer o jogo, se vai jogar bastante, espera cair o preço, não se apressa, cara, não se apressa, né, não se preocupe aí, vai cair, você vai pagar mais barato, às vezes até com os DLCs, então, tem isso aí também, né, tem muito jogo que eu, às vezes, pego aqui pro canal, que eu poderia esperar também cair o preço, mas eu gosto de dar a opinião, de jogar aqui com vocês, até porque o canal, ele se move por conta desses jogos, mas se você não tem essa urgência, cara, espera, né, fica suave ali, deixa os caras hypar, não somente pro Jump Force, mais pra outros jogos, deixa a galera hypar, compra depois, é sério, é sério, tem jogo que não, ele é bom, mas ele não vale o preço que tá sendo vendido, ainda mais com essa alta, é, absurda do dólar, mas uma coisa que me incomoda, é essa injustiça que estão fazendo com o Jump Force, né, então tem gente aí tentando denegrir o jogo aí e tal, né, eu não tô dizendo que, nossa, é um jogo revolucionário, vai mudar aqui o cenário dos jogos de videogame, diferente de alguns aí, da mídia também alavancando certos jogos aí, próprio Resident Evil Remake, né, foi alavancado, como a inovação e blá blá blá, sendo que, na verdade, não é, é um jogo muito bom, excelente, mas não é inovador, como todo mundo fala, então, enfim, às vezes você tem jogos bons, né, tem jogos excelentes, jogos inovadores, a galera parece que, hoje em dia, o que importa não é a qualidade do jogo, não é você jogar o jogo, o que importa é hype, e isso eu acho absurdo, então, tirem suas próprias conclusões, vejam vídeos de gameplay, tá saindo muita coisa de gameplay do Jump Force, vejam, cara, mas não vai na corda desse pessoal que tá falando muito mal do jogo, ou então da galera que não entende de nada, e quer view aí do pessoal ao taquinho, né, ah, vamos falar bem aqui do Jump Force, né, mas por que que o nome do jogo é Jump Force, né, ah, Jump, né, o que que tem a ver, né, é esse nível, cara, é esse nível, você tem pessoas que não entendem, de ambos os lados, o que é muito triste, mas enfim, é isso, não estou também me colocando como dono da razão, porque eu não sou, tem muito que aprender aqui, minha opinião não é absoluta, sempre disso nesse canal, mas enfim, são essas minhas considerações finais, verei vocês na sexta-feira, quando a edição que eu comprei liberal, peguei a edição com o Season Pass, não tive que parar de dar 50 pilas, só pra ter alguns dias de acesso antecipado, até porque eu não poderia jogar, que dia de semana, é um pouco complicado pra mim, mas enfim, eu não vou comentar os gameplays, em geral, só se sai alguma informação relevante pro pessoal, eu trarei pra vocês, tipo essa aqui da Medica Box, né, esse rumor aí, que é um rumor com bastante credibilidade, desculpem pela demora do vídeo, mas é isso, abraço, e até mais, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho